Este é o canal do Vovô Moleque! E a brincadeira de hoje será com animais do fundo do mar! O que será que acontece se misturar um duende com tubarão? É o tubarão duende! Tadico, que esquisitão! Ah, vocês vão adorar os animais que a produção escolheu! Bora pro top 10! Número 10! Bora misturar um dragão com um cavalo marinho e uma pitada de planta do mar! É o dragão do mar! Ai, ai, ai! Quando se olha no espelho, acho que até ele fica em dúvida de que bicho ele é! Número 9! E agora, um peixe, uma bola de cristal e um pouco de soneca! Tudo junto e misturado! É o peixe olhos de barril! Puxa vida! Ele precisa dormir um pouquinho! Será que a luz da cabeça dele apaga quando ele dorme? Número 8! Eu quero misturar uma barata com uma tartaruga e um caranguejo! É o isopo de gigante! Ô, senhor baratão, você tá ganhando o prêmio da feiura, hein? Será que ele é parente de algum extraterrestre e acabou ficando por aqui no planeta Terra? Só acho! Número 7! Chegou a vez do caranguejo misturadão com uma aranha e um gigante! É o caranguejo-aranha! Ai, ai, ai! Ainda bem que eles moram bem longe, nas profundezas do mar! Eu que não queria encontrar um desses aí, não! Número 6! Essa eu quero ver! Uma cobra, um tubarão e a bochecha do Kiko! É o tubarão-cobra! Que que é isso? É muito feiozão! Já tá ganhando daquela baratona lá! Hum, sei não, produção! Esse tubarão aí tá parecendo de borracha! E agora a grande surpresa! Vocês já conhecem a lojinha do vovô! Com as camisetas, as canecas e o meu bonezinho! Mas vocês já pensaram em receber uma mensagem especial do vovô? Isso mesmo! É o salve do vovô! Vocês podem receber uma mensagem de voz com muito carinho! Ou um vídeo feito pelo vovô especialmente pra vocês! Não é demais? Quem quiser receber um salve do vovô, tem que pedir pro papai ou pra mamãe! Somente eles podem fazer a compra na lojinha do vovô! Combinado, pessoal? Número 5! Em quinto lugar, uma água-viva que misturaram tinta laranja e uma luminária! É a medusa coronata! Olha, ela é bem diferentona! Mas eu achei ela muito bonita! Também deve ser parente de algum extraterrestre! Eu gostei dela! Número 4! Para o quarto lugar, bora sapecar um pepino com tinta rosa e usando a capa do Batman! É o pepino do mar rosa! Ah, produção! Parece até que ele tá dançando um balé! Não achei feio, não! Só quero ver como está os últimos três! Simbora, produção! Número 3! Se preparem! Chegou a vez de uma cobra com pelicano e uma pitada de feiura! Em guia pelicano! Produção! A boca dela é maior do que ela própria! Tô vendo que essa reta final aqui do episódio vai ficar difícil! Que bocão! Número 2! Em segundo lugar, uma mistura maluquinha! Uma lagosta com ninja e uma fantasia de carnaval! É o Tamarotaka! Esse zoiodão aí, além de ser todo colorido, é chamado de ninja porque tem um golpe muito potente com as suas patinhas! Número 1! Em primeirão, a mistura mais esquisita de todas! Um peixe, uma lanterna com dentes de vampiro! É o Peixe de Ago! Ai, 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 produção! Quanta feiura! Esse peixe esquisitão teve uma participação no filme do Procurando Nemo! Sai pra lá com esses dentões! E atenção pessoal! Os animais do fundo do mar foram os mais votados no tabelão lá no site do vovó! E agora quem entrou pra votação é a Aquarela Kids! Eu quero ver todo mundo correndo lá pro site do vovô e continuar com essa votação! E não deixem de mandar as suas cartinhas pra mim também lá no site! Eu amo! Um abração enorme pra todos vocês, meus amigões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha! Dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque! Obrigado! Obrigado!